Música 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 Eu vou gravar pra vocês aqui O Server pelo Lupio E... Meu nome é Parzic Música 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 o barulho, o vídeo, opa, deixa aí embaixo né, vai aqui, rbfps, bem, aqui como vocês podem ter visto, eu tô na rede das nuvens, certo, rede das nuvens, tô começando, começando mesmo, já tá aparecendo os tutoriais aqui, até aumentar um pouquinho, beleza, começa aqui bem prático, bem sem nada mesmo, aqui tem algumas missões, então eu vou fazer tipo meio que uma aventurinha no server europeu, europeu, olá amigo, bem-vindo, como meu, nós estávamos esperando por você, esse é o seu jornado, você está pronto para começar o seu jornado, caminho da Ronda total, ela fala, a gente tem que conversar com a Ronda, engraçado que a foto aqui não parece quase nada a ver com a personagem, que ela tem cabelo preto, é que ela tem meu cabelo ruivo, não sei, beleza, então eu criei o Parz aqui, é só para, tipo, fazer uns, uns vídeos caçando insígnia, porque no outro personagem, eu tenho todas as insígnias de todos os mundos, então eu não sei como fazer para vocês, beleza, então a gente vai estar conversando com a Ronda aqui, ó, certo, é igual até que eu mostro para o pessoal como que o pá, ó, um BR aqui também, beleza, aqui é só para a zoeira mesmo, tá, não tem nada de mais, mas eu não vou pegar as insígnias agora, porque eu vou querer focar aqui na parte da Glamy Place, uns, então primeiro eu pedi para comprar 5 galinhos, ali no canto superior direito, você pode estar observando o que fica as missões, aqui, ó, para o pessoal que é novo, aqui em cima tem o meu perfil, esse verdinho aqui, certo, as habilidades, como eu não tenho nenhum lindo, tem as medalhas, tem muitas medalhas, insígnias, que eu posso estar liberando com o tempo, beleza, tem, opa, é, insígnias, medalhas, e acho que só, é, beleza, aqui, aqui, na parte que eu cliquei aqui sem querer, que seria, este daqui, ó, lá em cima lá, do lado do verdinho, do ícone do verdinho, diário de aventuras, o que seria? Aqui você pode estar escolhendo, tipo, todas as aventuras, tipo, as nuvens, conturas, como só tem uma, não sei agora, aqui, ó, clicando nos galhos de fogueira, eu posso estar selecionando missão, certo, aí eu posso deixar ativo, quando desativar, ó, como vocês podem ver ali, ó, no canto superior direito, então desativando, ativando, beleza, aqui todos os níveis, eu posso, escolhendo, tipo, na saga da maré, vai ter várias ilhas aqui, na, na ilha das nuvens, então é isso, basicamente, clicando sobre o roadzinho, ali do lado é a loja, aqui é o celular de notificações, e ali na onde fica a cidade, beleza, então, deixa eu voltar lá pra Ronda, eu já completei ali, ó, como vocês podem ver, este íconezinho aqui, ó, em cima dela, é que mostra que eu completei a missão, vou dar um OK aqui, hum, ele vai falar que eu preciso falar com ele, tá, beleza, então vou lá falar com o Oswald, ou seja, mais ou menos, onde que é, o Oswald, esse carinha aqui, o carinha simpático, F5, o F pra selecionar, ó, não, ó, não, onde está, não acredito que eu perdi, ele fala que está procurando um anel, quer ver, pega pá, é linda, o item de pá, eu vou receber aqui no cantinho inferior esquerdo, quer ver, ó, curioso, feita, para cá agora, beleza, aí eu uso as teclas, ali tá apagada, tanto pra selecionar, tirar assim, ó, a letra aqui, ou pro lado direito, e letra aí, ou pra esquerdo, beleza, ele pede pra gente cavar, ah, um jogo, vou até pegar esse aqui, ó, que é bom que é pra outra missãozinha, de mais pra frente, ou não, ok, vou cavar aqui, ó, tem que achar o anel, já cheio, já, no começo é bem fácil, é bem simples as coisas, então não é nada demais, se seguindo passo a passo, é legal até você entender a história, por enquanto, certo, muito obrigado, vou pro pai de casamento, olha lá, que bonitinho, aí ele pede pra gente falar com o Henry, vamos lá falar com o Henry, o Henry é o pescador ali, ó, como você pode ver como tá bugado o negócio, servidor pra gente aqui no, no europeu, meio que larga às vezes, ele tem que falar com esse, o Henry aqui, apertar F, deixa pra gente falar, tá, quem quiser ir lendo a história, pra quem não põe a missa, é legal ir pausando o vídeo aí, aí ele pede pra gente matar os pássaros, que seria uma parte do combate, se aperta C, ou o mouse, ele vai estar atacando, ele trouxe o ataque também, acho que é mais, como fala, mais prático o ataque, vai ter que ser, aí, ó, completei, deixa eu passar os maus, então, como eu disse, completei a missão aqui, não, ok, desprovavelmente ele vai me dar outra missão, pra gente falar com a Vilma, a Vilma tá seguindo esse, esse caminhozinho aqui, ó, a Vilma tá mostrando, passando aqui, aqui, ó, a Vilma, essa é a Vilma, eu acho que é legal fazer, tipo, uma minissérie de, de parzinha, beleza, ela fala pra gente pegar umas frutas, que é essa fruta folquete azul, a gente vai entrar no canho aqui, beleza, aqui tá umas frutas, aperta F, pra pegar, tanto vai ter ali pra frente, também, não tem nada de mais aqui, esperar, aparecer, dropar de novo, demora um pouquinho, ó, desceu, TF, mais algumas, ó, completei, vou voltar aqui, deixa eu pegar essa moedinha aqui, peguei, peguei aqui, apertei o F, tomou os ingredientes, só na entrada do canhão, fale com o Fred, o fazendeiro, o Fred, o fazendeiro, tá pra cá, perto dessa casinha aqui, ó, vindo direto nele, terminei, obrigado por essas espiritosas frutas e foguetes, você quer aqui algumas poções de pulo gratuitas agora? ele pede pra gente cuidar das ervas do ninho ali, matar umas quatro, se eu não me engano, e começa bem tranquilo, se você lembra dessa partezinha aqui da história, você entende o tutorial certinho, torta deliciosa, cupcake chocolate, aqui é só a parte só pra ensinar como que é, compra e venda, do zíper, e o que mais, aqui, vou tomar uma região, aproveitar aqui, beleza, a parte dessa ilha das nuvens aqui é praticamente um tutorialzinho, deixa eu só tentar cair ali, eu não sei se vou conseguir não, mas, tenta, não, não, consegui, 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 puli aqui, puli aqui, puli aqui, já, cansei um pouco a câmera, eita, que bug, nem sabia que dava pra fazer isso, beleza, agora vou, voltar ali com ele, que eu já tinha completado a missão, vou falar com ele aqui, acho que bugou a missão, tá dando como completar, é, não tem missão aqui, vamos lá, na outra partezinha ali, que é aquela missão do, do carinha dormindo ali, é o conselho, sempre que você for fazer, pessoal novato aí, que não conhece, sempre que for iniciar o mapa, pra você faça todas as missões no mapa, exatamente todas, 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 até começar a missão, missão de repetir, opa, agora a gente tem que achar os ovos, se eu não me engano, aqui tem aquele ovo ali, aquela escavação, tem um ovo, pra lá, em cima, lá daquela, última, ilhazinha, ali em cima, em cima da capa, que você lê do meu personagem, e um aqui, eu vou tentar pegar, com esses, pulinhos aqui, vamos ver se eu consigo, vamos ver, ver o negócio mais rápido, pra vocês, nem sei como achar o bugarefauro, mas eu acho que eu não vou conseguir não, eu não vou conseguir, ah não, consegui sim, ok, ok, beleza, peguei aqui, opa, puli aqui, vai ter um ovo aqui atrás, só apertar F, pra pegar, deixa eu colocar aqui de novo, pro outro lado, tudo bem, tranquilo, nessa parte também, de pegar os ovos, tá aqui, subindo também, tranquilo, só apertar no espaço, que ele vai subindo, deixa essa parte, não sei se eu não consegui não, não sei se eu não consegui, tem que dar o ovo todo aqui, agora eu só só musiquinha no comecinho, não tá agradável, pra subir ali em cima, eu aconselho você, impressa aqui, tipo, aqui ó, apertando B, você vai ter a mochila aqui, tem as armas, as especiais, se você não tiver, essa poção de pulo, se você dá um clique, seleciona aqui ó, deixa ali a poção de pulo, mas se você não tiver, tem como também, indo por aqui, eu vou ensinar como, o pessoal que não tem a poção de pulo, eu conselho você aproximar aqui, câmera, beleza, até o finalzinho do galho, vai com calma aqui, você consegue, aí parou aqui, você vai pular aqui ó, nessa, aqui, aqui ó, pulou aqui, pulou aqui, já é, é pulou lá, perfeito, pegou os três ovos, voltou lá pro carinha, você pode pular aqui, certo, nada de complicado, nessa parte, eu só vou ter que completar essa missão, aí eu vou encerrar o vídeo, aí eu começo no próximo, as outras missões, eles esperam que tenham gostado, certo, eu vou, só jogar com esse personagem, quando tipo, o server BR caiu, ou, quando tiver caído, eu não sei, quando tiver com muita preguiça, de zerar, algumas outras coisinhas, lá no, no personagem do server brasileiro, beleza, então praticamente é isso, entregou os ovos pra ele, ele vai, iniciar uma missão repetitiva, tá, e matar esses, esses tocos aqui, beleza, como eu não vou matar, eu vou encerrar por aqui, então, forte abraço, fiquem bem, até mais. Transcrição e Legendas por Quintal